Hoje caminhamos pelas terras mais frias da Terra-média. Olá, Token Token! Sejam bem-vindos a este vídeo sobre Helo Karakse. Antes de começarmos, já sabem o procedimento, deixem embaixo seu like, se inscrevam, ative notificações, compartilhe com todos os amigos e se torne um membro hoje mesmo e não perca nenhum novo vídeo. Vamos lá então? Venham comigo e vistam seus agasalhos! Helo Karakse era a vasta terra gelada que existia longe ao norte de Arda, muito tempo atrás. Seu nome quer dizer algo como espinhos de gelo, já que Karakse se refere a algo espinhoso e Helo estima-se que seja algo referente ao gelo, segundo Helge Faustkanger. Um nome também muito dito da região é o gelo pungente ou gelo norte. Helo Karakse ficava bem ao norte do mundo, e era um ponto onde o grande mar Belegair se encontrava com o mar circundante de Arda, que circundava o mundo quando ele ainda era jovem e plano. Como está escrito, os Noldor chegaram afinal ao norte de Arda e viram os primeiros dentes de gelo que flutuavam no mar e souberam que estavam perto do Helo Karakse. Pois entre a terra de Aman, a qual no norte se curva a oriente, e as costas do leste de Endor, que é a terra média, que se voltavam para o oeste, havia um estreito curto, através do qual as águas geladas do mar circundante e as ondas de Belegair fluíam juntas, e havia vastas névoas e brumas de frio mortal. E as correntes do mar estavam cheias de montes de gelo, que se chocavam e de geleiras cortantes nas profundezas. Tal era o Helo Karakse, e lá ninguém ainda ousara caminhar, salvo apenas os Valar e Angoliant. Talvez essas névoas eram consequência do próprio encontro das águas dos dois mares, mas enfim, estamos apenas estimando. Quanto à sua história no início dos tempos, sabemos que o próprio Orome cogitou essa passagem durante a primeira jornada dos elfos, mas ele a descartou de imediato pelo perigo da passagem e os levou então pelo mar, como está contado lá no seu Marillion. Quem passou por lá, porém, foram Morgoth e Ungoliant na fuga de Valinor, após o feito da destruição das árvores. Assim está escrito. Enquanto isso, Morgoth, escapando da perseguição dos Valar, chegou aos ermos de Araman. Essa terra ficava ao norte, entre as montanhas das Pelori e o Grande Mar, tal como Avathar ficava ao sul. Mas Araman era uma terra mais larga, e entre as costas e as montanhas havia planícies estéreis cada vez mais frias conforme o gelo ficava mais próximo. Através dessa região, Morgoth e Ungoliant passaram apressados e assim vieram depois das grandes brumas de Oyomure ao Helcaraxê, onde o estreito entre Araman e a Terra-média estava cheio de gelo pungente. E ele atravessou e voltou, enfim, ao norte das terras de fora. E essa foi a passagem de Morgoth com Ungoliant, pelas Terras Geladas do Norte. Mas a viagem que é mais lembrada pela Helcaraxê é a viagem de Fingolfin, após Fëanor abandoná-lo e queimar os navios na Terra-média. Como está escrito. Então, Fingolfin, vendo que Fëanor o deixara para perecer em Araman ou voltar em vergonha a Valinor, encheu-se de amargura. Mas desejava agora como nunca antes, vir de alguma maneira à Terra-média e encontrar Fëanor de novo. E ele e sua hoste vagaram longamente em sofrimento. Mas seu valor e sua firmeza cresceram com a dificuldade. Pois eram um povo poderoso, os filhos mais velhos e imortais de Eruilúvatar. Mas recém-chegados do reino abençoado e ainda não cansados com o cansaço da Terra. O fogo de seus corações era jovem e liderados por Fingolfin e seus filhos, e por Fingrod e Galadriel, ousaram entrar no norte mais terrível. E ao não achar outro caminho, suportaram afinal os terrores do Helcaraxê e as colinas cruéis de gelo. Poucos dos feitos dos Noldor depois disso superaram aquela travessia desesperada, em firmeza ou sofrimento. Ali e Lenwë, a esposa de Turgon, perdeu-se, e muitos outros pereceram também. E foi com uma hoste diminuída que Fingolfin pôs os pés, enfim, nas terras de fora. Pouco amor por Feanor ou por seus filhos tinham aqueles que marcharam finalmente a segui-lo e tocaram suas trombetas na Terra-média, ao primeiro nascer da Lua. E assim se deu sequência a todos os grandes eventos da Primeira Era da Terra-média. Helcaraxê então deixa de ser mencionada nos textos até basicamente o fim da Primeira Era, onde podemos concluir claramente que a região foi para sempre destruída com a destruição de Beleriand. Então pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado de conhecer essa Terra ao Norte que sumiu há tanto tempo da história. Se ainda não fez, deixe embaixo seu like, curta, comente, compartilhe, se torne um membro hoje mesmo, e ajude o canal da forma como puder, seja como um membro ou comprando através de nossos links de compras na Amazon. Então vou ficando por aqui pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON